...papando tudo, você é uma mamãezinha gotosa, 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 gotosa Esse rabinho coque balança demais, Bolt já comeu tudo, Bolt Bolt, Bolt, você já comeu tudo, Boltinho Sai daí que você já papou tudo, meu Deus, tá vazio seu pote Aqui, ó, dou, aqueles detalhes Destrói tudo, eita Bolt e papota, irmão E de mamãe ama, e de vovô ama, deu certo, viu Tem mais limbo nenhum aqui, tudo bonitinho É assim, enganadinha, ela come devagarzinho, tá vendo Mas Bolt não, Bolt é terrível Come rápido a cara dele lá pra eu, ó Querendo mais pra ficar destruído nos popótamos da vida, né Coisa linda, Granada não sabe se come Granada não sabe se come, Granada não sabe se... Olha o Bolt, ó Sobrepeso No spa vegano, bichinho sobrepeso que roubava comida de Granada quando ia no Rio Então eu não vou, mas no Rio, acabou Vou ficar só com meus bichos aqui, montar santuário e ficar por aqui Cremar eu lá no crematório do... Anjo de patas Lá no santuário vegano, anjo de patas Ó o Boltão, querido, gotoso de mamãe Olha só, rabicózinho dele, ó Ó o rabicózinho dele, ó Giotoso, ó Chegou pele e osso aqui, ó Olha que delicinha E aí de mamãe gotoso? É, Bolt é o filho de Granada Gente, foca na Granada É coisa mais lindóvica do mundo Foca na Granadinha Foca, foca bonito Pronto, vou fechar Fechei na Granada E aí de mamãe gotoso